E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff defendeu o aumento da participação popular nas decisões políticas do país e explicou cada um dos cinco pactos nacionais anunciados na última semana. Um pacto em torno do equilíbrio fiscal. O que isso significa? Significa defender nossa economia e combater com todas as armas a inflação. Defender nossa economia para que ela continue a gerar muito emprego. E lutar contra a carestia, para que o povo possa continuar comendo bem, se vestindo bem, melhorando sempre sua qualidade de vida. Propus também um pacto para melhorar o transporte público nas grandes cidades. Propus um pacto para melhorar a saúde em todos os pontos do Brasil. Propus um pacto para melhorar ainda mais a educação em todos os níveis. E propus um pacto para se começar a grande reforma política que o Brasil precisa. Estou apresentando uma proposta ao Congresso Nacional de convocar um plebiscito popular para que os cidadãos opinem sobre os temas mais urgentes que o Legislativo deve discutir numa reforma política. Para que os cidadãos opinem, por exemplo, o que querem mudar na forma de eleger seus representantes. E o que querem mudar no financiamento das campanhas.